Vieram me dizer que você já não me quer Eu sem você não sou nada Pense, meu bem, um pouquinho antes de me deixar Pois eu farei qualquer coisa Tudo que você manda só pra você ficar Não consigo mais ficar Viver longe de você Meu amor diz que é mentira Sem você não sei viver Vieram me dizer que você já não me quer Eu nem sei por que razão Eu sempre fui tão sincera Lida em todo meu amor Assim é ingratidão Eu sem você não sou nada Pense, meu bem, um pouquinho antes de me deixar Pois eu farei qualquer coisa Tudo que você manda só pra você ficar Não consigo mais ficar Viver longe de você Meu amor diz que é mentira Sem você não sei viver Vieram me dizer que você já não me quer Eu nem sei por que razão Eu sempre fui tão sincera Lida em todo meu amor Assim é ingratidão Vieram me dizer que você já não me quer Eu nem sei por que razão Eu sempre fui tão sincera Lida em todo meu amor